Música Se o tempo passou e não fui feliz Sei lá das razões foi Deus e não disse Você me propôs e não foi capaz Bora ver, bora ver Aquele, a tempo jamais A dor que passou deixou cicatriz Pois aquele amor já tinha raído Profundindo o cara, com a razão Eu não sei a vacina, a tempo já me deixei Bora, cavalo Parabéns pra você Parabéns pra você Por que tá me enganando O neguinho é marinho, neguinho é marinho Tá contratado, tá contratado, neguinho Que ele vai te conseguir gostar É quem está Ai, pera, não Ei, ei, ei Bora ver, bora ver, bora ver Bora ver, bora ver Bora, bora ver Bora ver Bora ver É quem está Bora ver Bora ver Bora ver Bora ver É tanta emoção que eu sigo É tanta emoção que eu sigo É tanta emoção que eu sigo É tanta emoção que eu sigo